O programa de esportes adaptados realizado pela Prefeitura de Limeira por meio da Secretaria de Esporte e Lazer recebeu sete bicicletas e dois triciclos adaptados. As bikes irão se juntar a outras 25 que já são utilizadas pelos alunos do Proeza. Eles também receberam 12 novos capacetes. A entrega dos equipamentos foi feita pelo prefeito Mário Bottion. Quando nós iniciamos o nosso primeiro mandato, existiam duas ou três modalidades que o Proeza trabalhava. Sobre a coordenação da Angeli, nós avançamos. Hoje nós temos sete modalidades, atendemos quase 140 jovens, crianças e adultos que têm algum tipo de deficiência. E isso tem sido muito positivo. É sempre muito importante a gente registrar o respeito e a segurança que os pais têm com as nossas equipes. Os pais, os maridos, as esposas, as pessoas que praticam os esportes adaptados, em especial o ciclismo. A cerimônia de entrega também contou com a presença da vice-prefeita Erika Tanque, dos secretários Luiz Augusto Zanon e da Goberto Guidi, do presidente da Câmara Sidney Pascotto, do vereador Ayrton do Vitório Lucato, do chefe do setor de garantia dos direitos das pessoas com deficiência, Douglas Aparecido Antônio, o Robinho, de professores do Proeza e familiares dos alunos. Antes da pandemia, 47 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, participavam das aulas de ciclismo. Com o retorno das atividades presenciais, a frequência tem sido gradativa, mas a intenção é ampliar o atendimento. A intenção nossa do programa é fazer uma buscativa, sim, agora que as aulas estão retornando, não só nas escolas municipais, mas nas escolas estaduais também. Buscar as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mostrando a eles ou a elas todo esse programa que é desenvolvido e que em alguma modalidade, certamente, eles serão acolhidos, e é bom para a sua saúde, para o seu desenvolvimento pessoal, inclusive. Além de aprender a manusear adequadamente a bicicleta, os alunos desenvolvem outras habilidades. As habilidades psicomotoras favorecem muito a consciência corporal, porque eles têm que ter o posicionamento do corpo em cima da bicicleta, ter a consciência, a questão da coordenação motora, do equilíbrio, da orientação espaço-temporal. Então, tudo isso é favorecido. Além, é claro, da parte social, da parte de inclusão, e da parte realmente de estar num ambiente prazeroso, enfim. É uma modalidade que ela passeia por vários aspectos importantes na vida deles. Luiz Gustavo frequenta as aulas de ciclismo desde 2017. Pra mim é muito importante, porque por causa da deficiência visual, eu não consigo andar de bicicleta sem uma orientação. Então, é que tem o professor que ou ele vai orientando por palma, ou também ele pega uma caixinha de som, vai com outra bicicleta na frente, eu vou seguindo o som, ou a gente vai na tanda. Então, pra mim é muito importante, porque sem esse projeto, ficaria mais difícil pra eu estar conseguindo andar de bicicleta, né? Os recursos para a compra das bicicletas e capacetes são da prefeitura. No total, foram investidos 16 mil reais. A inclusão tem toda uma importância especial na cidade. E o governo não poderia se furtar disso, né? O governo Margaritão nunca se furtou em nada, aliás, o trabalho bem realizado, né? O nosso secretário Zanon, o Dagoberto que estava aqui, e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que estar atenta, atenta para os benefícios da cidade. Apesar de nós sermos políticos, nós não podemos politizar nada, nós temos que ver a cidade. Então, quando a gente vota algo, investimentos para a cidade, né? Que o prefeito tem buscado, tudo, nós votamos para o bem da cidade.